Eu gosto de tudo, tu não gosta de mim, gosta de outra pessoa Às vezes é aquela pessoa que tu não gosta, que tu despreza Pode ser a que tu poderia levar pra vida ou não? Por isso que tem um monte de cara por aí, sem namorar, sem nada, procurando puta E nunca vai ser feliz, porque aquela menina que ele desprezou Ele poderia ter a vida dele como é